Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Pada One E temos algumas notícias, vamos lá! Primeiro uma notícia da nossa Nintendo, nossa querida Nintendo Eu acho muito a Nintendo, meus primeiros videogames foram da Nintendo Depois eu vou mostrar pra vocês, eu tenho um... Me segue lá no meu Instagram, no meu Twitter, vou mostrar lá pra vocês Eu tenho os primeiros games, portable games da Nintendo Eu tenho um dos primeiros e é muito maneiro Depois eu posso tentar fazer uma gameplay, já falei isso alguns anos atrás Esperando o canal crescer, a hora que crescer eu vou mostrar Mas voltando aqui a história, agora com o negócio do celular isso aí é coisa do passado Mas vale como relíquia, como museu Então é o seguinte, Nintendo vai lançar 10 de julho, se for preparados Dr. Miro será lançado para Android e iOS Foi anunciado dia 17 de junho É isso mesmo, foi anunciado dia 17 de junho Então se você gosta de jogos da Nintendo e gosta de Dr. Mario, é um estilo de teto diferenciado, né? Fica preparado, vai ser vendido, óbvio, né? Óbvio Bom, parece que vai ser vendido Eu já vi o anúncio na Apple Store, mas americano, não consegui acessar Não quis trocar de conta, americano, dá muito trabalho Vou esperar que vai sair aqui no Brasil também Bom, boa notícia para quem não tem o Nintendo Switch, por enquanto Mas gosta muito de jogos da Nintendo, você pode jogar pelo celular Tenha esperança também que vai sair Mario Kart também, né? Isso vai ser muito maneiro, estamos todos ansiosos aí Vai ser uma espécie Mario Kart, pelo que saiu aqui nas notícias, né? Vamos esperar, próximas atualizações eu vou trazer aqui para vocês também Com o advento do... gostou do advento? Advento foi ótimo, né? Vou facilitar Com essa nova vibe dos jogos online A Ubisoft lançou o seu serviço chamado Uplay Plus É... Uplay Plus Ele vai ser um game on demand Vai ser game on demand Tipo o Netflix, né? Netflix Todo mundo fica esclachando Ah, Netflix dos games, falaram do Stadia, né? Mas não, é tipo o Netflix E você vai solicitando os jogos Você vai pagar mensalmente 58 reais, mais ou menos 15 dólares, vai ser 15 dólares Mais ou menos 50 reais Depende do dólar, né? Vamos ver se você baixa aí E você vai poder jogar todos os jogos da Ubisoft Bom, até então o anúncio era esse Esse anúncio tem um tempo já É a segunda vez que eu estou gravando Mas claro que lá pra frente eles vão lançar o... Uplay... como é que é? Uplay Plus Plus Que aí você tem direito a mais uns jogos de lançamento Sei lá, sempre tem alguém que quer ganhar um pouco a mais do seu dinheiro, né? E como o dinheiro nunca é demais Esse produto já está previsto para 3 de setembro de 2019 Exatamente, este ano ainda está previsto Mas é claro, a chegada do serviço no Brasil Ainda não tem data para acontecer Então ainda pode ser que leve um tempo ainda Apesar que a Ubisoft, ele é meio... Assim, não tem que ser uma só só nos Estados Unidos Só no Japão Não, não, não É bem multinacional, assim Vai trabalhando bem esses lados todos aí Eu acho isso legal da Ubisoft Vamos aguardar 3 de setembro E vamos ver as críticas Se está bom ou se não está O pessoal sempre reclama, né? Vamos aguardar E como sempre, Epic Games ajudando seus jogadores a se integrarem em Fortnite A Epic Games lançou um sistema para você poder unificar as contas dos seus vários hardwares, né? Seja videogame, seja console, seja smartphone, seja Nintendo Switch De qualquer que seja o seu periférico Ela lançou uma ferramenta que você vai conseguir unir todas as contas com as instruções Bonitinho, tudo que você tem que fazer para você não perder nada Vou dar um exemplo para vocês Eu, por exemplo, tenho as minhas contas todas unificadas Mas existia, eu descobri que existia uma certa diferenciação entre o Nintendo Switch e os valores de algumas coisas Existia, não sei agora E o PS4, o que eu fiz? Eu comprei no Nintendo Switch e automaticamente foi para o PS4 Então eu tenho alguns cashes, algumas moedas a mais, V-Bucks a mais no Fortnite do Nintendo Switch Do que no Nintendo PS4, eles não conseguiram bater Mas a próxima vez que eu for comprar alguma coisa Eu vou comprar no Nintendo Switch Que é para poder diminuir mais ali E no PS4 ele não consegue reconhecer os valores totais Então é bom, se você tem contas diferentes Unifica tudo, pode ser que você ganhe inclusive a mais com isso, tá? Eu vou deixar aqui um link na descrição Dessa ferramenta para você poder fazer o passo a passo e unificar todas as suas contas Epic Games mostrando uma grande empresa para os players E querendo cada vez mais unificar os players Grande empresa, parabéns a Epic Games E parabéns aos players também Galera, agradeço aqui a sua audiência no canal Suas views, seus cliques, agradeço demais Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal Não se esquece de me seguir no Twitter, no Facebook, nas redes sociais E também não esquece de ativar o sininho que não serve para nada Mas ativa aí esse negócio daí Valeu, até o próximo vídeo, um abraço, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!